Olá, a partir de agora você vai ficar informado sobre os principais fatos do tribunal, sessões e subsessões judiciárias da primeira região. A gente começa o programa de hoje indo para a Goiânia, onde no dia 21 aconteceu a abertura da Correição Geral Ordinária na Seccional. O evento contou com a presença da presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Laurita Vaz. O objetivo da correição é avaliar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos juízes na sessão judiciária de Goiás, conforme explicou o presidente do TRF da primeira região, desembargador Hilton Queiroz. Os juízes aqui têm um excelente padrão de trabalho e, eventualmente, se houver alguma necessidade de aprimoramento, a correição é a época oportuna para que seja feita a sugestão de aprimoramento e, com isso, se consiga a eficiência, o grau 10 na prestação de jurisdição. Uma correição pedagógica. Na opinião do Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região, desembargador federal João Batista Gomes Moreira. Menos fiscalização, menos punição, menos pretensão de dar resposta aos problemas e mais a discussão desses problemas para que, muitas vezes, na própria sessão judiciária, as soluções sejam encontradas. A presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Laurita Vaz, que é goiana, foi homenageada durante a solenidade que terminou ao som de música popular brasileira. É um momento muito feliz, é um momento de pensar o que tem sido feito, o que eu fiz nesses 15 anos. E isso me dá força, me dá incentivo para continuar lutando por uma justiça melhor, que eu sempre digo, uma justiça mais célere e mais efetiva, e que dê uma resposta mais rápida aos nossos cidadãos. O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da Primeira Região se reuniu no dia 23 na sede do TRF em Brasília. O presidente e desembargador Hilton Queiroz conduziu a reunião que deliberou sobre a aprovação do Plano de Contratações de Soluções DTI para o ano de 2017 e a dos Critérios para Acesso Remoto ao Ambiente Computacional da Justiça Federal da Primeira Região via VPN, Rede Privada Virtual. E agora, a nossa agenda. A mostra Mulheres Pintam Mulheres, exposta no Espaço Cultural Murar Valadares, do Tribunal, traz trabalhos de porcelanas pintadas à mão das artistas do ateliê Belstipe. É possível conferir os trabalhos até o dia 30 de novembro. Veja agora como foi a palestra que trouxe um tema bastante delicado. A saúde emocional dos filhos diante de um processo de separação dos pais. Um momento para fortalecer os vínculos de amor. Confira. No Brasil, em 10 anos, já foram registrados mais de 340 mil divórcios de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa é elevada e pensando na saúde emocional de quem trabalha no TRF da Primeira Região, a Sessão de Promoção da Qualidade de Vida, CEVIT, promoveu no último dia 23 a palestra 4 Passos da Dor ao Amor. Eu acredito que ajudando aos pais, eu vou estar ajudando aos filhos e eu acredito que quando a gente deixa filhos melhores para o mundo, a gente está contribuindo para um mundo melhor. Então, acho que é mais ou menos esse o objetivo aí do trabalho. Os participantes realizaram dinâmicas, souberam da importância das cinco linguagens do amor. A fala, o toque físico, o serviço, o tempo de qualidade e a atitude de presentear. Eles tiraram dúvidas sobre diferentes situações enfrentadas no dia a dia familiar e saíram satisfeitos com o que puderam aprender. Muito interessante, aprendi muito essa questão então da linguagem, da linguagem do amor, esses cinco pontos assim, cada um mais, eu aprendi muito com cada um, muito interessante, foi de grande proveito a palestra. Por hoje é isso, não deixe de participar enviando suas sugestões para o nosso e-mail primeiraregiãonaweb.trf1.jus.br Tchau, até semana que vem! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!